Bom pessoal, é isso aí, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Braddock Show, esse vídeo tá muito importante, muito interessante que você assista até o final, porque o foco agora é o impeachment, não tem outro cara, não tem outra coisa a ser feita nesse momento. O foco da população brasileira agora vai ser esse, porque deputados e senadores viram o que aconteceu no Brasil inteiro, viram quem é o Barbudinho, o que ele tem de poder político, nada. Comparado aos outros, o Barbudinho não tem nada, está sozinho e isso aí cai como uma verdadeira bomba lá dentro do poder legislativo que tá de olho em tudo que tá acontecendo. Só antes de passar a consta, vamos trazer aqui um vídeo que tá circulando bastante que é da Giovana, ela é filha de um dos réus, filha e neta aliás, de um dos réus do 8 de janeiro e ela publicou nas redes sociais um desabafo, um pedido emocionante, uma mensagem dirigida ao Supremo Tribunal Federal, vamos ver. Oi, Alexandre, hoje eu vim aqui te pedir pra você soltar meu papai e meu vovô, o nome dele é Leandro e Levi, eu prometo pra você que eu oro pra você e eu tenho 10 anos e você sabe o mal que você tá me fazendo. Eu sei, Alexandre, que você já não vomita pancada da vida, mas não é por isso que você tem que fazer o nosso sofrer, família sofrer, porque se você fazer o bem, eu te prometo que todo mundo vai gostar de você e Deus vai restaurar a sua vida. E desculpa pra mim tá chorando, é porque eu sinto muita falta do meu pai, meu pai e meu vovô é bolsonarista e eu sei que você não gosta do Bolsonaro, nem o Lula gosta, mas não é por isso que você tem que fazer os outros gostarem do mesmo jeito, porque se você não tá fazendo os outros gostarem de você, você tá fazendo os outros odiar você. Pra você mostrar que você é uma pessoa boa, comece a fazer o bem, porque eu não gosto de chorar, eu choro todos os dias, choro na escola e eu tenho 10 anos, Alexandre entende? Eu não sou filha única, eu não sou filha única, meu pai tem outra filha, minha filha é Ana Luísa, ela completou 18 anos, no dia 3 de outubro e eu no dia 19 de setembro. E eu te peço, Alexandre, que tudo mais sagrado nessa vida, que você não vai se arrepender. Você sabia, Alexandre, que se você vê uma alegria de uma criança ou de família, eles vão estar te amando muito. Do mesmo jeito que Jesus amou você, ele não vai se arrepender. E aí, Constantino, o que dizer? Eu tinha visto esse vídeo mais cedo, é bem comovente, né? E a gente lembra que tem famílias sendo destruídas, como o próprio Bolsonaro chamou, né? Num vídeo que ele fez também, muito tocante, órfãos de pais vivos, né? É uma situação insustentável, a anistia é necessária. Eu não gosto da palavra, porque a anistia é pra quem cometeu crimes que precisariam de uma anistia, de um perdão. Nesse caso, não, é uma punição injusta, é uma punição totalmente inadequada pro crime que alguns indivíduos ali no 8 de janeiro podem ter cometido. De depredação de patrimônio público, mas não houve um golpe de Estado. Então, é chocante, né? Ver que são famílias que estão sendo destruídas. Isso é muito importante. Eu acho também interessante quando ela faz um apelo, colocando como causa da prisão do pai e do avô, o fato deles serem bolsonaristas. Ela está mais certa do que 98% das redações de jornais do Brasil, dos jornalistas profissionais que ficam inventando narrativas e ignoram que é isso mesmo. É o puro arbítrio, é a perseguição e é porque pode. Persegue porque pode, porque são bolsonaristas e ameaçam, de alguma forma, o acordo tucanopetista, digamos assim, o esquema do próprio sistema. Então, ela está certa, inclusive, na causa. Meu pai é bolsonarista, mas, poxa vida, não é por isso que ele precisa ficar preso e longe de mim. E é exatamente por isso que ele está preso e longe dela, né? Vamos combinar que esse é o principal motivo. Então, tudo isso é muito revoltante. Nós não podemos perder a capacidade de indignação. Tem traficante que é pego e é solto. Tem homicida que a polícia já prendeu 10 vezes e o cara é solto pelo sistema. A nossa justiça brasileira protege marginais periculosos e a Débora, a cabeleireira, está longe de dois filhos pequenos, porque usou um batom numa estátua. Isso não é certo, gente. Isso não é certo. E, por fim, outro aspecto que eu gosto no vídeo é que essa menina está dando uma lição também, né? De moral, uma lição de cristianismo. Inclusive, ela cita Jesus, né? Por quê? Porque ela não está deixando isso transformada numa pessoa pior, com ódio, que quer vingança, que quer alguma coisa assim. Ela está tentando apelar ao lado mais sensível e humano, que eu espero que exista, no ministro ou nos ministros do Supremo Tribunal Federal, que podem fazer alguma coisa a respeito. Eu já fiz essa declaração também em outras ocasiões. Em uma entrevista recente que eu dei, eu falei, olha, a coisa que eu mais me esforço é para não deixar o que o sistema está fazendo contra mim me transformar numa pessoa amargurada, numa pessoa pior, numa pessoa que acorda querendo o mal de outras pessoas. Isso não é saudável, isso não é bom. Então, parabéns à menina por toda a mensagem dela e por esse toque de esperança no amor, que é a própria mensagem de Jesus Cristo. A minha própria sogra, que é muito católica, ela diz para mim todo dia, ela fala, eu rezo para o Alexandre de Moraes, eu rezo para eles, eu oro pedindo para que eles entendam o que estão fazendo. E, enfim, se tornem pessoas melhores. Por que não? É uma bela esperança. Diga, tá, senhor? Olha, é quase impossível comentar qualquer coisa sobre isso sem ser preso no Brasil. É uma monstruosidade e a gente não pode falar do autor da monstruosidade, ou seja, é uma segunda violência. Eu não posso dar opinião sobre o que aconteceu com essa menina e sobre o autor do sofrimento da família dela. Mas eu vou falar dela. Eu dei uma olhada aqui, parece que o nome dela é Giovanna. E se um dia ela assistir esse programa, eu vou dizer, Giovanna, seu papai e seu vovô estão presos por conta da joia que eles produziram, que é você. Eles não querem crianças como você. Eles querem crianças cheias de ódio e amargura. E eles perseguem todos aqueles que produzem frutos como você. Continue assim, produza frutos como você e siga em frente. E parabéns pela sua mensagem. Você tornou-me o dia mais rico. É isso, Vitor Brau. Colônia agrícola, realmente, é a primeira coisa que a gente pensa, regime soviético, cubano. Só falta botar aula de democracia com o professor Barroso, aula de tolerância com o imitador de focas e, sei lá, ser obrigado a ouvir MPB do Caetano e Gil, para sair um ser humano mais iluminado. É um negócio de louco isso, né? É tortura que estão fazendo. É, obviamente, tortura. É picuinha, é coisa pessoal. É sadismo. Isso é sadismo do ministro Alexandre. E por manchetes que não trouxeram toda a verdade, muita gente está sendo induzida a acreditar numa certa benevolência do tirano. O que já me incomoda, porque é claro que a gente vai comemorar, né? A soltura, o dia que chegar para valer, do Daniel Silveira. Tem que comemorar. Assim como comemorei a do Felipe Martins, mas cheia de caudelares. Com tornozeleira eletrônica, com não sei o que é. O Mauro Cid e idem. O Silvinei Vasquez e idem. São presos políticos. São alvos de um sistema que não tem mais nada de democrático. Então isso é muito absurdo. Daí a minha revolta, Abraão, e eu não vou deixar de externar isso, né? Daí a minha revolta quando eu vejo alguém como o Tarcísio, de alguma forma, passando pano para isso. Ele pode achar que com esse grau de pragmatismo ele consegue mudar alguma coisa de dentro, mas de fora o que a gente vê é alguma coisa muito diferente. É assim, olha, o governador do Estado mais importante do país. Todo mundo estava cobrando na eleição que o Marçal se posicionasse quanto ao Alexandre de Moraes e o impeachment. Ele até fez isso nos 45 do segundo tempo, mais do que o Nunes fez. Mas fez. Agora, e aí? Não vamos cobrar do governador? Ele foi na Gilmar Paluz elogiar o STF? Não dá, gente. Então, assim, isso é a prioridade no Brasil hoje. Vamos deixar a esquerda e direita um pouco de lado, vamos deixar Fla-Flu de marçaletes e bolsonaristas de lado. Isso é uma questão de resgatar o mínimo possível do Estado de Direito. Não é possível no Brasil ter preso político hoje, sob tortura do regime. E é claro que está acontecendo isso com o Daniel Silveira. Não dá, não dá para transigir com um negócio desses. Não dá. Todo mundo tem que erguer a voz. Todo mundo tem que subir o tom. A pressão é a única coisa que pode surtir algum efeito. De todo lugar. Da Corte Internacional, do Congresso Americano, das ruas, do Senado. De todo lugar. É preciso dar um basta a isso. Não dá para o Alexandre de Moraes continuar com esse jogo. O que é que comemorou ontem? O resultado eleitoral com quase 900 prefeituras. O Kassab, o PSD e o Kassab, o Rodrigo Garcia, infelizmente, está lá também junto com o Nunes. Se duvidar, teve uma festa de arromba que a gente nem soube aí com o Tarsísio, com o Kassab e Alexandre de Moraes. Então, não dá. Tarsísio, eu faço esse apelo como alguém que reconhece seus méritos, sua boa gestão à frente do Estado de São Paulo. Mas é preciso todo mundo. Silas Malafaia já fez, né? Todo mundo subiu o tom. Alexandre de Moraes não pode continuar com isso. Temos que restaurar o Estado de Direito nesse país. Essa é a prioridade número um. Rodrigo, só fazer uma pergunta. Só fazer uma pergunta. É importantíssimo deixar um registro. Em Cuba não existem presos políticos. Os dissidentes são presos por crimes diversos, denúncias de crime doméstico, enfim, essas coisas do tipo. Essa ação é muito interessante porque a mídia está dando conta de que o Alexandre de Moraes deu a progressão de regime. E lá fora, quando o advogado procura a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar a ausência de progressão de regime, eles vão pesquisar no Google e vão achar a notícia de que foi dada a progressão. Então, isso é também um artifício, um recurso utilizado por esse tipo de regime. É só isso que eu precisava deixar registrado e a importância do trabalho do jornalismo sério para denunciar esse tipo de coisa. Perfeito, perfeito. Diga lá, Sálice. Veja só. Que essas decisões, não só do Daniel Oliveira, como as do 8 de janeiro, do Felipe Martins, enfim, há uma infinidade de exemplos que a gente poderia exaurir aqui, poderia ir citando, sem exaurir, evidentemente, porque tem muitos. Mas há um ponto importante que a gente tem falado pouco. Historicamente, nos órgãos do judiciário, tanto no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, enfim, no judiciário como um todo, nos órgãos colegiados, sempre houve um equilíbrio de decisões que saem um pouco, saem muito, saem, seja pouco ou muito, saem dos trilhos. O colegiado, em regra, historicamente, sempre equilibrou isso. Colegas de corte sempre disseram aos seus outros colegas, em tempos passados, olha, assim não vai dar, assim não vão ter, desse jeito vão ter que começar a votar contra. Quer dizer, há uma espécie de autocontrole do órgão colegiado, até porque essa é uma das qualidades de você ter órgãos colegiados, quer dizer, eles se autoequilibram. E a gente não está vendo isso. Você não vê outros ministros do Supremo ou outros integrantes do sistema, por isso que eu fiz pergunta aqui acerca de procuradoria da República e tudo mais, tomando essa iniciativa de reequilibrar essa balança. Porque, ok, o Alexandre eventualmente toma uma decisão, tem outro ministro e diz, olha, não é bem assim, não concordo, essa daí não posso te acompanhar. E o que a gente está vendo é que praticamente os votos vão acompanhando quase que por unanimidade essas questões. E isso é assustador, porque você, ao invés de você, não é possível que todo mundo tenha a mesma cabeça. Isso não existe num órgão colegiado do judiciário. Historicamente não é assim, nenhum órgão colegiado. Então, você vê que essa própria decisão reiteradamente unânime, ela já denota por si só algo de errado. Bom, pessoal, acredito eu com muita força que o vídeo dessa menina aí, o vídeo dessa menina aí, é uma arma poderosíssima. E se juntar mais crianças, mais pessoas, assim como ela, disposta a expor a verdade, a expor o que está acontecendo para que o Brasil e o mundo vejam essa situação. Acredito eu que tem muita gente que não vai se compadecer, tem, tem muita gente que não tem caráter, né? Mas vai virar a cabeça de muitas pessoas. Principalmente a pessoa que ela é esquerdista, ela tem um filho, e ela vai olhar para essa situação e falar, cara, olha, eu não gosto do Bolsonaro, mas essa situação aqui eu não apoio. Eu tenho certeza, o cara, o homem, que tem uma filha, um filho, se ele assistir esse vídeo, ele vai olhar para essa situação e ele vai... Ah, ele vai largar a mão de ser lulista? Não, cara, ele não precisa, né? Nem precisa disso no momento. Mas que ele vai falar, não, peraí, cara, isso aqui extrapolou. E esse tipo de pressão popular, ela faz as coisas acontecerem. Se tiver mais pessoas, mais vídeos nesse sentido, os pais, as mães, canhotos, que o de direita já está ganho, né? Vai começar a ver isso e vai virar contra o poderoso chefão. O que, cara, é dolorido e é, no mínimo, absurdo, psicopatia pura, né? O cara manter pessoas presas pelo simples fato dele não gostar de uma pessoa que essas pessoas apoiam. Porque esse tipo de crime, que as pessoas cometeram, eles são pagos de outra forma. Eles não são pagos com as pessoas presas dentro de cadeias, etc. Eu nunca vi essas pessoas pagarem dessa forma. Geralmente, essas pessoas pagam de outra maneira, né? Serviço social, sacolão, etc. Nossa, o garganta está puxado. Então, isso aí é uma arma poderosa, forte. Vai ser usada em outros países. Com toda certeza. Vai ser mostrado nos stakes. O negócio é que lá agora está num processo, né, eleitoral. Pela Casa Branca. Mas eu acredito que o bambu vai gemer. Teremos agora também as revelações do Glenn. Ele vai continuar apostando. Acabou as eleições. Praticamente acabou. Segundo turno. E realmente, 90% das vezes, o que ganhou é o que saiu ali na frente. Se ele saiu com uma vantagem legalzinha. E 90% das vezes ele consegue sair vitorioso. Então, não vai ter muita coisa em cima disso, né? Teremos aí a volta dos pedidos de impeachment. Cara, minha garganta está horrível. Vamos ler aqui alguma coisa para a gente terminar. Bolsonaro se manifesta sobre apoio a Ricardo Nunes no segundo turno. Centrão, PSD, MDP e PP são os partidos com mais políticos eleitos no país. Tem a lógica, né, gente? Faz sentido. O nome já diz tudo. Centrão. Centrão é... Ele pega um pouquinho da direita, um pouquinho da esquerda. E junta os dois no mesmo pacote. Ele não está nem aí. Não está nem aí quem é quem. Mas junta os dois. Mas, obviamente, ele vai ter mais. Agora, se a gente fosse dividir isso aí. Com toda a certeza, o PL foi o partido vitorioso. Mais vitorioso foi o PL. Tirar o Centrão, porque o Centrão pega dos dois lados. O que pega só de um lado é o PL, né? STF e informa a PGR que X pagou na conta corrente da... Na conta corrente e aguarda aparecer. E o hominho que está traduzindo na minha mente aqui. Poderoso chefão informa a ele mesmo. Que o X pagou a multa na conta corrente. E aguarda o parecer que ele mesmo vai mandar. Para ele mesmo. Foi o que o Talhaferro falou, né? Não tem como. É o que está escrito lá nas mensagens vazadas pelo GREN. Taciso se fortalece com eleições em São Paulo. Diz vice-governador PSD encolhe e fica com menos de 30 prefeituras em São Paulo. PF revela que a assinatura em laudo médico postado por Pablo Marçal é falso. Cara, chance dele ir parar uns dias no Chilindró depois dessa aí é grande, né? É complicado essa situação aí. Fui.